A criança tá sempre surpreendendo a gente, né? Quando a gente fala em vídeo de internet, então, a criançada manda muito bem. Olha só o que a gente descobriu aqui. Gente, deu muito trabalho pra entender, tá? Porque ele não tava sabendo no porta-malas do carro. É, não perde não, não perde mais. E é claro que a Hanif Linhares foi conferir de pertinho. Conta pra gente, Hanif. Oi, Tereza. E olha, hoje eu vim à Volta Redonda conhecer essa figurinha aqui, ó. A Isadora. Ela só tem oito anos e já tem mais de dez mil seguidores no canal, né, Isadora? Aham. Oi, gente. A gente vai contar com o filme e o filme do meu canal pra vocês. Nicole, como é que surgiu essa história do seu canal? Bom, eu gostava muito de falar com as minhas bonecas, né? Eu queria que elas eram pessoas de verdade. Eu falava muito com os meus parentes. E até mesmo, por incrível que pareça, eu gostava muito de falar na frente do espelho. Aí, a minha mãe foi olhando e observando cada vez que a gente saiu, que as pessoas me enxergam bastante. Também você é muito alta, né? Por eu falar bem, assim, né? E aí, a minha mãe decidiu criar e usar isso como um benefício. Aí, ó. Criou e eu falava. Então, a sua mãe sempre te ajudou. Sempre me ajudou, sempre me ajudou. E hoje eu sou o que eu sou é por causa da minha mãe. Ah, que coisa mais fofa. Então, vamos chamar aqui pra conversar com a gente a responsável por esse sucesso todo. Aham. Alexandre, pode vir aqui, por favor. Tudo bem, gente? Boa tarde, pessoal. Gente, essa é a mãe da Isadora, né? Tudo começou com uma ideia sua, né? Como é que é? Como é que foi? Pois é. Na verdade, a Isadora insistia bastante em algo pra iniciar esse canal. Mas eu tinha muito medo, né? Por exposição nas redes sociais, por questão de comentários maldosos. Enfim. Aí eu resisti bastante tempo. Mas ela é uma menina muito espontânea, muito extrovertida. Tem muito esse trabalho, esse muito dom, né? E o pessoal gosta muito, elogia muito. Então, assim, eu fui me deixando ser convencida até resolver aceitar a ideia do canal. Isso, eu fiquei sabendo que a família inteira participa dos seus vídeos, mas os vídeos que bombam mesmo não são os que você coloca sua avó pra participar, né? Aham, porque toda a galerinha ama quando a minha avó aparece. Então, a gente falou que ela foi a maior coloca na internet, né? Porque todo mundo ama ela. Oi, gente! Eu tô aqui porque a minha vovó vai me ensinar inglês. E será que isso vai dar certo? A vovó faz tudo pra ela. Tudo, tudo, tudo. A vovó faz tudo se puder. Ela fala assim, vamos fazer um vídeo fazendo lá, e a vovó vai. Tudo. Vamos lá no shopping, a vovó vai. Vamos alugar, a vovó vai. Tudo que eu alugar, a vovó tá presente. Então, a minha avó fala, a minha avó só. Tudo. Ela assim, é como se todos os dias da vida dela, ela tivesse um... Tem que fazer. Então, chega de conversa, vamos fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é gravar, né? Vamos. Pronto, coriça. Arraga isso. Aham, arrago. Oi, gente! Eu tô aqui com a equipe do programa Revista, lá do TV Rio de Janeiro. E eu vou gravar mais um vídeo com a tia Rani. Gente, então, vem pra cá, tia Rani. A gente entra na onda também, né? Você já me maquiou, o que você vai aprontar agora? Ah, agora eu vou te transformar em uma viscogel. O que é isso? A viscogel é um estilo de menina que... É, não tem muito compromisso, esquece de fazer com o vovó. Sim, é muito chique, né? Essa seria você. Que é a gente fazer com o vovó. E a escogel. E como é que a gente encerra isso aqui na viscogel? Ah, sim. Bom, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês gostaram de me deixar o seu like, se inscrevam aqui no meu canal. E ativem as notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu cheguei aqui de um jeito e estou saindo de novo. E, ó, se você também tem uma sugestão bacana de reportagem, manda pro nosso WhatsApp. O número é 981-58521. E também não esquece de passar na nossa página no G-Show pra dar uma conferida dos nossos conteúdos exclusivos. É, no G-Show você...